O Brasil espera colher uma safra recorde de grãos neste ano, acima de 221 milhões de toneladas, segundo o IBGE. Além disso, nosso país ostenta o título de maior exportador de proteína animal do mundo. Para melhorar a logística e o escoamento de toda essa produção, os dirigentes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil se reuniram e entregaram um documento com um conjunto de sugestões para o presidente Michel Temer. As estradas no Brasil concentram mais de 60% do transporte de carga, de acordo com o IBGE, e nessa conta entra boa parte da safra agrícola. É por isso que a CNA sugeriu ao governo a consolidação dos corredores logísticos das regiões norte, nordeste e centro-oeste, que servem também para descongestionar os portos do sul e do sudeste. A CNA também sugeriu que o transporte hidroviário seja encarado como uma alternativa concreta. O presidente Michel Temer se comprometeu a estudar as sugestões apresentadas e também falou sobre a recuperação de mercados, como a União Europeia, para a carne brasileira, depois da operação carne fraca, que apura irregularidades na concessão de licenças para a produção e venda do produto. O ministro Lairo Maggi acabou de me dizer que terá novas conversações agora, durante esta semana e semana que vem. Técnicos virão para cá para fazer também, naturalmente, um exame, uma inspeção. Mas veja que em pouquíssimo tempo, vários países que iriam eventualmente embargar, não o fizeram. E, portanto, revelando a rigidez da carne brasileira. Técnicos virão para a carne brasileira.